A Catedral da Fé é o ponto de encontro de milhares de pessoas que encontraram a solução dos seus problemas participando da Concentração de Fé e Milagres. Mas você sabe qual a real importância desta reunião? A importância de receber o Espírito Santo e ter forças para lutar a semana inteira e ter paz na família, em todas as áreas. Nossa, a importância é extrema, porque você chega triste por causa dos seus problemas já de casa e você chega aqui, parece que você esquece seus problemas, é muito importante, você sai daqui fortalecido, muito bem espiritualmente, é muito importante, não tem nem palavras para você explicar o quão importante é. A importância é muito gratificante, porque essa concentração, ela mostra para a gente a força e o poder do Senhor na vida da gente. É muito importante porque a gente passa a semana toda, nas lutas do dia a dia, quando chega no domingo a gente necessita de um fortalecimento e o domingo é essencial, a reunião é toda espiritual, familiar, a reunião é completa, é uma reunião que não dá para perder. É durante a concentração de fé e milagres que a paz na vida 2 começa a existir. E hoje a gente tem uma vida transformada, aqueles ciúmes que era doentio, graças a Deus esse ciúme não existe em forma alguma mais. Hoje existe respeito um para o outro, existe o diálogo que é muito importante, hoje graças a Deus a gente está abençoado. São cada vez mais casos de transformação. Hoje a minha vida está transformada, hoje eu sou feliz, a minha filha não é mais doente, hoje eu tenho um esposo, o sentimento de vazio que eu tinha de abandono, eu não tenho mais, eu perdoei a minha mãe biológica, hoje eu amo a minha mãe que me criou e hoje eu sou completamente feliz. Aqui a libertação também acontece, vida espiritual totalmente renovada, vida financeira e familiar completamente feliz. Eu me libertei, busquei um novo nascimento, onde que eu o encontrei, fui batizado com o Espírito Santo e aí é onde que eu encontrei a verdadeira felicidade. Hoje o meu esposo, a gente quando tem alguma dificuldade, tipo assim, algum problema, a gente senta, conversa, discute, né? E hoje a gente se ama, se entende, há diálogo, há paz, hoje ele é liberto do cigarro, hoje é liberto do vício e tudo foi transformado. Por aqui, as pessoas não param de chegar e mesmo antes da reunião começar, o pastor Robertson já declara a vitória, impondo a mão sobre suas vidas. A cada domingo, uma nova reunião e um novo aprendizado. O reino nós já estamos buscando, mas ele diz que além de buscar o reino, nós temos direito de buscar o quê? A sua, fala forte pessoal, a sua justiça. E a cura acontece através do tratamento espiritual. Quando eu estou com o meu útero, eu estava muito grande e que me dava seis meses de vida. Aí ele pediu para mim fazer outra bateria de exame, eu fui e fiz, deu câncer, deu tumor, fui no laboratório fazer um exame. Quando eu fiz o exame, deu positivo, que eu estou grávida. E após ter um encontro com Deus, a Jerusa alcançou a mudança interior. O encontro com Deus foi no dia que eu olhei para dentro de mim e vi que Deus estava ali para mudar aquilo que eu sentia. Eu tinha aquela ideia de que todo mundo conseguia as coisas, menos eu. Mas o meu encontro, depois que eu tive o encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, ele viu que tudo eu podia ir com ele. E quando a reunião acaba, é possível ver a alegria no rosto de cada um. E quer saber o motivo de tanta alegria? Por que o Senhor está saindo tão alegre? Porque a gente pode Jesus, né? Essa igreja que era muito abençoada nessa igreja. Realmente as pessoas são curadas, cegos, enxergos. As pessoas são maravilhosamente, elas gostam de estar aqui, de Deus estar aqui. Eu vejo pessoas sendo curadas aqui nessa igreja, sabe? Pessoas para disso andam aqui nessa igreja. As pessoas são muito aqui alegres mesmo, realmente. É a sétima vez que eu venho aqui, não paro de vir aqui mais. Aqui é a minha casa, é o meu porto seguro, entendeu? Aqui eu encontro paz, aqui eu encontro tudo o que eu preciso. O Espírito de Deus hoje fez vitória na minha vida. A bênção de Deus, o culto de hoje. Vim buscar e estou saindo feliz, entendeu? E se você também quer voltar a sorrir? Não aguenta mais sofrer com tantas injustiças, seja no casamento, na família ou por qualquer outro motivo. Neste domingo, dia 19 de outubro, será distribuído o Oro da Justiça, na concentração de fé e milagres. Você não pode perder. Domingo, especialmente, às 9 horas da manhã. Avenida Reta da Penha, 2575, em Vitória.